Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério, dando continuidade à leitura da Lei Complementar 455 de 2018 da Prefeitura de Adema, ou mais conhecida como Código de Convivência Urbana. Conteúdo previsto no seu edital de ensino médio. A gente parou na 72, eu acho. Vamos continuar aqui do artigo 73 até o 105. Vale lembrar que eu compilei e deixei o resumo da lei, tá bom? Então, o que eu estou lendo aqui é o resumo, não é a lei de caba-rabo completa. No site ColaboraConcurso está aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar esse resumo. Então, vamos continuar a leitura. Seção 3 da colocação de cabines, guaritas e dispositivos de segurança. Artigo 73. Fica permitida a colocação de cabines e guaritas de segurança para a proteção de vigilantes nas calçadas dos logadores públicos, reservando-se espaço no interior a 1,50 m, destinado ao uso de pedestres. Artigo 74. Fica permitida a instalação de dispositivos de segurança energizados, perfurantes ou cortantes, observada a altura mínima de 2 metros do solo, pelo lado externo do terreno. Parágrafo único. A instalação de cercas energizadas será fiscalizada pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Artigo 75. Os responsáveis técnicos pela fabricação, projeto, instalação e manutenção de cercas energizadas deverão possuir registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA. Nos muros, nos portões ou portas de acesso existentes ao longo da cerca e em cada mudança de direção da mesma, devem ser instaladas placas de advertência voltadas para as partes interna e externa do imóvel. Artigo 77. Verificada a infração a qualquer disposição desta sessão serão aplicadas as seguintes penalidades. Advertência. Intimação para desfazimento das cercas energizadas. Multas de 1.000 UFDs por inflação cometida. Seção 4. Do fechamento de vias. Artigo 78. O fechamento ao tráfego de veículos estranhos aos moradores de ruas sem saídas e travessas caracterizadas pela pequena circulação e em áreas residenciais poderá ser autorizado limitando o tráfego local apenas a seus moradores, visitantes e prestadores de serviço público. Artigo 79. Para os fins desta lei complementar considera-se rua sem saída aquela que se articula em uma de suas extremidades com via oficial e cujo traçado original não tenha continuidade com a malha viária na sua outra extremidade. Travessa é rua sem impacto no trânsito de característica local, destinada a veículos de passeio e para o acesso às moradias nela inseridas. Parágrafo único. A autorização de que trata o artigo anterior tem caráter pecário, concedida por ato do poder executivo, podendo ser revogada a qualquer tempo. Artigo 80. As vias de que trata o artigo anterior poderão ter seu fechamento autorizado desde que possuam largura de leito carroçável não superior a 8 metros, sirvam de acesso exclusivamente para as habitações nela existentes, permitam o livre acesso de veículos prestadores de serviços públicos, garanta a livre circulação de pedestres. Artigo 81. A partir da autorização de fechamento, os serviços de limpeza e conservação da via passarão a ser de responsabilidade dos moradores. Artigo 82. É vedado aos moradores promover alterações nas características do logradouro, realizar manutenção, impostos, redes de energia elétrica, sinalização de trânsito, redes de água, esgoto e gás, TV a cabo ou telefone, sob pena de revogação da autorização concedida. Artigo 83. Fica vedada a constituição de condomínio dos locais com autorização para fechamento de que trata a presente lei complementar. Artigo 84. Os fechamentos irregulares deverão ser removidos mediante prévia intimação para regularização sob pena de remoção compulsória. Seção 5. Dos passeios e logradouros. Artigo 86. Os passeios são bem públicos de uso comum do povo, sendo assegurado sempre o livre trânsito e acesso dos pedestres com segurança. Artigo 87. É vedada a presença de qualquer objeto ou o exercício de atividade sobre o passeio público, que impeça ou dificulte o acesso e o trânsito mencionados no artigo anterior, salvo exceções previstas em lei ou permissão outorgada pelo município. Parágrafo único. É vedada a colocação de obstáculo aéreo que dificulte o trânsito de pedestres, observando-se os todos que deverão manter a altura livre superior a 2,10 metros. Artigo 88. A inobservância das exposições desta sessão sujeita a infratura multa de 200 UFDs, aplicada em dobro na residência, sem prejuízo da desobstrução compulsória do passeio público, com apreensão de objetos e mercadorias, arcando o responsável pelos custos da apreensão e estadia. Águas pluviais. Artigo 97. As águas pluviais devem ser encaminhadas para as redes próprias, quando houver ou lançada na sarjeta por tubulação instalada sob a calçada, não sendo permitido seu lançamento sob a calçada ou na rede de escuro. Parágrafo único. É proibido direcionar as águas pluviais através de calhas na divisa do lote ou diretamente para o logradouro. Seção 2. Do sossego público. É proibido perturbar o sossego e o bem-estar públicos e da vizinhança através de alto-falantes, caixas de som ou qualquer tipo de aparelhos eletrônicos e assemelhados. Ruídos decorrente dos procedimentos de carga, descarga, remoção, acondicionamento e encaixotamento de volumes e atividades similares. Ruídos ou sons de veículos automotores. Para fins dos incisos 1, 2 e 3, deverão ser seguidos os preceitos da Lei Municipal nº 2.135, de 25 de julho de 2002. Para fins do inciso 4, a utilização dos serviços de alto-falante e outras formas similares de propaganda móvel que constituam fontes móveis de emissão sonora deverão obter a correspondente licença ambiental. Seção 3. Da arborização, as árvores e associações vegetais localizadas em áreas públicas são bens de interesse comum, sendo vedado. 1. Cortar, derrubar ou praticar qualquer ação que provoque dano, alteração do desenvolvimento natural ou morte da vegetação de porte arbóreo, sem autorização ambiental. Danificar, pintar, fixar precos, faixas, cartazes ou similares em árvores ou utilizar-se delas como suporte para apoio de instalação de equipamentos. 3. Usar o fogo para a eliminação de material de origem vegetal. Realizar poda excessiva ou drástica que afete significativamente o desenvolvimento arbóreo. 5. Plantar árvores no passeio público sem autorização. 6. Realizar roçada ou corte em áreas de preservação ou proteção ambiental. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 3 na realização de festividades culturais devidamente autorizadas. Artigo 103. A realização de supressão, transplante ou poda de árvores em logradouros públicos não poderão ser executadas sem autorização. Artigo 104. Aquele que realizar a poda ou supressão de espécie arbórea em logradouro público deverá realizar a compensação ambiental. Artigo 105. Caberá ao interessado arcar com os custos de poda ou supressão de árvore situada em área pública, bem como dar a destinação adequada aos resíduos vegetais. E na próxima leitura continuamos a partir da limpeza urbana. Em breve continuamos com mais leitura. Vou ver se eu acabo na próxima leitura ou não. Vamos ver se não ficar muito grande. A gente cessa na próxima leitura. Vale lembrar que vamos ficar de olho porque a VUNESP já tem prova confirmada para outubro na prefeitura de Sorocaba. E a Zambini tem um outro concurso com prova para o dia 22 de novembro. Vamos ficar com olhos abertos que é possível, é possível que realmente a prova de diadema seja no final de outubro ou no começo de novembro. Vamos ficar atentos e estudando. Até a próxima. Valeu!